Meus anjos, bem-vindos ao canal Cícero Alencar. Gente, tô aqui no meu cenário antigo, já estou na minha casa depois de 20 dias de férias. E, gente, muito bom, muito bom voltar para o aconchego do nosso lar, não é? Então hoje vai ser o meu último vídeo sobre as minhas férias. Acho que vou fazer uma playlistzinha, vou deixar aí no canal. Porque eu fiz questão, gente, de compartilhar comigo esses dias que eu fiquei aqui sem fazer passo a passo, sem estar fazendo o que eu faço de costume. Eu achei muito importante compartilhar isso com vocês. E talvez isso não tenha me rendido muitas visualizações, como é uma preocupação de muita gente que faz vídeo para o YouTube. Mas sabe o que é que me deixou muito feliz? É eu ver que existe um grupo de pessoas que gostam de mim e que se sente bem em eu compartilhar a minha vida. Eu acho que uma das coisas que o YouTube me dá mais alegria é poder saber que existem pessoas que querem compartilhar isso comigo. A minha vida, as coisas do dia a dia, eu chego até me emocionando. Porque, gente, esses 20 dias de férias, vocês não têm noção como foram importantes para mim. E aí, nesse vídeo de hoje, eu quero fazer igual eu fazia quando eu era adolescente, criança, que a gente voltava sempre da escola, no final do semestre. E aí, a professora falou, vamos fazer uma redação. O tema é Minhas Férias. E eu acho que vocês já viveram isso também, né? E muitas vezes, né, depois que eu voltava do recesso escolar, eu tinha que fazer uma redação sobre Minhas Férias. E quando eu pensei, gente, quando eu voltar das férias, que vídeo eu vou gravar? E eu fiz questão de gravar esse vídeo, gente. Então, vamos lá. O vídeo é sobre Minhas Férias. Primeiro, eu tive que tirar essas férias. Como eu falei em outro vídeo, muito rapidamente, eu não quero entrar em tantos detalhes, eu fui para o dentista e quando eu levantei da cadeira, o mundo girou. Eu estava tonto. E eu passei três dias assim, até quando eu fui orientado, que eu precisava parar um pouco. Eu precisava descansar. E parar todas as atividades que eu fazia. Não era para fazer vídeo, não era para fazer trama, era para eu ir para um lugar e descansar. E quando a gente pensa no lugar, a gente pensa logo em quem? É a casa dos nossos pais. Eu aconchego do da mãe, do pai. E aí eu resolvi ir para o sítio dos meus pais para poder descansar lá. E lá eu pude viver, eu compartilhei um pouco com vocês, aquela coisa boa que é casa de mãe, que é casa de pai, que é carinho de mãe, carinho de pai, comida de mãe, que é uma delícia e foi muito bom. Mas lá eu também entrei em contato com a Magda, que todo mundo sabe que a gente tem esse contato diário. E a Magda disse assim, vem aqui para casa, vem passar uns dias aqui. E eu moro numa chacra, você sabe, e aqui é muito bom para descansar, você vai ficar bem. E aí, foi uma alegria, né, gente? Porque eu ia fazer duas coisas muito importantes. Eu ia descansar, eu ia relaxar e ao mesmo tempo eu ia conhecer a Magda Silva, que todo mundo sabe do meu carinho, da minha admiração. Todo mundo sabe a importância que ela tem na minha vida. E principalmente na minha vida de youtuber. Que a Magda, quando eu estava com 5 mil inscritos, a Magda entrou em contato comigo para me ajudar. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, que da história da minha vida. E eu fui para a casa da Magda. Eu não vou falar tanto, porque senão o vídeo fica longo. Mas, gente, como falar? Como é bom você estar no lugar e se sentir amado? Se sentir cuidado, se sentir acarinhado, sabe? Se sentir como há muito tempo você não se sentia. Foi assim que eu me senti na casa da Magda Silva. Ela fez de tudo, mas de tudo, para que eu pudesse passar os dias muito felizes. Eu consegui relaxar, eu consegui descansar, não sentia mais tontura, não sentia mais... Eu estava me sentindo um pouco de desnorteamento, assim. Eu só precisava parar. Eu só precisava parar um pouco. Eu só precisava focar em mim, na minha pessoa. Eu só precisava focar nas minhas emoções, nos meus sentimentos. E tinha alguém que cuidava de toda a estrutura para eu me sentir bem. A casa da Magda, eu me senti como de casa, como alguém da família. Ela e a filha dela me deixaram à vontade, como se a casa fosse minha. Parecia que eu tinha saído de férias e eu tinha voltado para casa. Fazia muito tempo que ninguém cuidava de mim desse jeito. Fazia tempo que eu não sentia alguém cuidando para mim do café da manhã, do almoço, do jantar. Eu fazia isso, eu vinha fazendo isso há muito tempo pelas pessoas, né? Mas eu não tinha experimentado há muito tempo alguém cuidar de mim. Alguém se preocupar e se dedicar comigo. E eu me permiti isso. É tanto que eu acho que eu poderia ter ajudado mais nas coisas lá, em talvez fazer a comida, mas eu me permiti me deixar ser cuidado. Me deixar ser amado, acarinhado, né? E aqui a minha gratidão eterna, a Magda, a Pietra, a Dalila, que é a funcionária dela, a que vai de vez em quando lá. O Joey, que é o dono do espaço lá. E minha gratidão e isso me fez muito bem para a minha alma, para o meu coração. Então, essa foi outra coisa boa das minhas férias. Outra coisa maravilhosa das minhas férias foi estar com minha família, com meus familiares na casa da minha irmã, o carinho dos meus sobrinhos. poder passear um pouco, poder conhecer um pouco de Fortaleza. Eu não conheci muito de Fortaleza, porque eu não fui para passeio, eu fui para descansar. Mas lá eu conheci a Praia do Futuro, que é maravilhosa, que é linda de viver. Conheci o mercado de artesanato que eu compartilhei com vocês. Vou deixar até o videozinho aí, no cantinho direito. Um mercado lindo, cheio, grande, enorme, maravilhoso, três andares. Conheci a Catedral de Fortaleza, que eu não conhecia. E lá também eu tive uma alegria muito grande de Fortaleza, que foi conhecer umas seguidoras minhas. A Lucileide Lima, um amor, um beijo, Lucileide. A filha dela, Beatriz, a Edjane, se eu não estou enganado, nome é um pouquinho diferente também, que foi junto e a gente pôde compartilhar. Depois eu encontrei a Lucileide de novo, lá numa loja de bijuterias. E foi uma alegria muito grande. No Crato, no Juazeiro do Norte, também eu tive a alegria de conhecer uma outra seguidora muito querida, a Edna Santos, que é lá do Crato, a cidade vizinha do Juazeiro do Norte. E ela se propôs, gente, a sair da cidade dela, que é próxima, mas ela queria ir lá para me conhecer pessoalmente. A gente se encontrou, bateu um papo rápido, mas foi muito bom receber esse carinho das minhas seguidoras. Tanto da Lucileide, com a filha dela e a sobrinha lá de Fortaleza, como também a Edna Santos do Crato, que foi lá no Juazeiro para me ver. Foi outra experiência maravilhosa nas minhas férias. Além disso, lógico que eu não podia deixar de pensar em vocês em nenhum momento, eu tive um contato com os meus fornecedores, gente. Eu fui lá conhecer a loja deles, eu conheci a fábrica deles e fui muito bom, porque eu pude ver de perto o trabalho, como é que eles trabalham, como é que eles funcionam, como é que eles enviam para vocês, como é que eles montam os pedidos para vocês. E eu trago novidades, gente, que eu vou compartilhar com vocês logo, logo. Gente, eu montei algo dentro do projeto Dinheiro no Bolso para vocês, e aí eu vou trazer, acho que na próxima semana já. Então é isso, gente, foi muito bom mesmo, foi maravilhoso esses dias. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. O meu canal está chegando, gente, aos 50 mil inscritos. Eu acho que até domingo eu já chego aos 50 mil inscritos. E aí eu vou trazer novidades, né? O canal vai ter algumas mudanças e eu conto com vocês, né, para junto nessa. Vamos continuar com esse trabalho. Vou continuar compartilhando com vocês a minha vida e muitas outras coisas que eu acho importantes para mim. Então não esqueçam de curtir aí, tanto esse vídeo como os outros. Não esqueçam de compartilhar, deixar os seus comentários também, que são muito importantes para mim. E se você é novo e gosta do conteúdo do meu canal, não esquece também de se inscrever no meu canal e fazer parte desse grupo de anjos do bem aqui no meu canal, tá? Eu queria também dizer que quando eu chegar aos 50 mil inscritos eu vou anunciar as duas pessoas que eu vou ajudar a divulgar o trabalho. Vai ser um canal, tá? Um canal de chinelos. E vai ser uma pessoa também que eu vou divulgar as redes sociais, o Instagram, o Facebook, ou a forma que a pessoa usa para divulgar o seu trabalho, também estarei. Então acho que até domingo, com fé em Deus, eu quero estar aqui comemorando junto com vocês os meus 50 mil inscritos, que é a minha meta. Um grande beijo no coração, gente. Eu desejo para vocês muita paz, muita luz, muita prosperidade. Obrigado por ter vivido essas férias junto comigo. E conto com vocês a partir de agora. E não esqueçam, gente. Não esqueçam de tirar um tempinho do seu dia para cuidar de você, tirar um tempinho para você, para poder pensar em você, porque é prioridade. A gente estando bem com a gente mesmo, a gente pode dar-se melhor para os outros, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui. Tchau, tchau.